E aí, galera, tudo certo com vocês, comigo, tudo tranquilo, na medida do possível, tem um cara na minha frente, aqui em mais um episódio, e sim, são 4 da manhã que acabei de acordar, fui dormir muito cedo hoje, porque tinha dormido muito tarde, enfim, não precisa entrar em detalhes, né? Mas, horários malucos, é por isso que estamos gravando muito, muito cedo hoje, muito cedo, o jogo está até de noitinha, temos que ir até onde eu me lembro, até onde eu me lembro, para Vivitans, de volta, não é isso? Porque lá teremos que encontrar o inútil, quero dizer, olha esse jogo, rapaz, essas luzes, nunca tinha visto isso, Enfermeira Joy, no seu centro Pokémon, como ele tem uma luz bem amarela, não é muito bom isso para ler, não, não é, Enfermeira Joy, uma luz amarela desse jeito, olha o Jax aqui, não é o Jax, é um cara parecido com ele, só, é só um cara parecido com ele, o Jax está aqui, falando com o investigador, o investigador inútil, é o clube dos inúteis, né, conversando uns com os outros aqui, ok, uhum, está dizendo que ele atualizou o Jax sobre todas as informações, desde o meu desaparecimento de The Hara City, ok, uhum, tá bom, ah, ele se atualizou também, tá certo, talvez ele tenha se atualizado, na verdade, com o próprio investigador, né, que ele estava meio perdido lá no mundo paralelo, é, talvez eu tenha entendido errado, ok, uhum, pois é, está dizendo ali que talvez ele tenha se enviado só um pouquinho depois, mas muito tempo passou, né, por causa ali da variação de tempos em relação aos mundos, aprendemos em Dragon Ball, né, que isso é comum, mas beleza, como o Jax mencionou, o tempo passou, uma proporção diferente, quando vocês estavam no mundo distorcido, então, tem muita coisa que eu preciso saber, então, eu tenho que me atualizar, na verdade, porque eu estava no mundo paralelo, e realmente eu demorei um bom tempo naquele mundo paralelo, tá certo, está dizendo que depois da invasão dos Shadows, lá no armazém, ok, ele chegou com os vários oficiais, para prender, né, os membros da luz da ruína, ok, mas, para a infelicidade dele, o líder teleportou, com a sua organização, nós já podemos prendê-los, nenhum deles, está certo, a incompetência de sempre, né, sua, Locker, meu garoto, Locker, ok, agora estou perdido, soube o que fazer em sequência, apareceu a Nuba, quer dizer, apareceu o Toru, apareceu eu mesmo, que interessante, beleza, o que você está fazendo aqui ainda, está dizendo que os caras da ruína abandonaram a sua base, eras atrás, por que você não seguiu eles, estava em outro mundo aí, né, cara, foi enviado para outro mundo, que eu quase que matei alguém, quase que matei, uma pessoa aleatória, no último vídeo, mas, tudo bem, jovem, o que você sabe, sobre o paradeiro, dos membros do Lai da Ruína, mais do que você, aparentemente, aí qualquer um, você pega um transeúnte qualquer do meio da rua, às vezes um vendedor de picolé, ele vai saber muito mais, do que esse cara aqui, ok, meu pai e eu, fomos enviados, para, fomos enviados, para algum tipo de prisão, criada, no Pico do Cristal, eu escapei com a ajuda dele, mas, os, Luz da Ruína, recapturaram ele, durante nossa viagem aérea, que eles também, né, hum, essa é a montanha, a maior montanha, do leste de Bóreo, sim, o que eles poderiam estar fazendo ali, meu palpite, é o que eles estão fazendo, estou indo para a montanha, como local, para ativar, a sua arma definitiva, né, hum, então, nós temos muito pouco tempo, ok, então, vou arranjar aqui, as passagens, para nós irmos ao oeste de Bóreos, do Simport City, não se porte comigo, agora que eu posso voar para lá, eu vou lá, de uma vez por todas aqui, de uma vez por todas, eu vou lá imediatamente, estou pronto para começar, a subir a montanha, o que poderia me dar aquele, tem que subir montanhas aqui, eu ficaria surpreso, se vocês chegarem antes de mim, hum, talvez eu ganhe agora, né, depois eu não consigo ir lá ainda, porque eu não cheguei pela primeira vez, né, salte por Gurun Town, então, indo para leste, uma vez que eu chego na rota 17, beleza, vamos lá então, a rota da cloroquina, entenderam essa, vamos lá então, ok, todo mundo me deixou para trás, né, poderiam ter me levado também, custava alguma coisa, nem custava, mais maravilha, vamos fazer o que aqui, Gurun Town, e eu tenho que chegar, cadê o, cadê o pico, queria ver ele pelo, acho que é por aqui, é na Battle Frontier, vamos lá, Gurun Town, que fica aqui, né, agora a gente desce, depois a gente só, olha os foguinhos, como são de noite, o que é isso aqui, tá bom, eu nem visto isso, a primeira vez que eu passei, foi bom, apesar de tudo, a gravação no horário maluco, do Noob Gamer aqui, a gente conseguiu ver um, visual, que é até interessante nesse jogo, geralmente, quando a gente joga jogos da noite, eles são simplesmente mais feios, esse aqui, ele é diferente, vamos colocar dessa maneira, ele tem suas peculiaridades, expositivas aqui, lá vem esse negócio aqui, ah, agora apareceu um, esquisitão, você está bloqueando a estrada, tem alguma coisa no caminho, eu espero que você seja aquele pokémon safado de novo, leve isso, isso aqui é a minha intuição, isso aqui vai levar qualquer coisa, que esteja bloqueando, a estrada, ah, teve um scope, e agora apareceu ali, um Kecleon, que já fugiu aqui para a gente, pensei que tu queria ir me enfrentar aqui, vamos lá, um Jim Lidera, vamos descer aqui, vamos embora, vamos descer o nosso caminho, vamos enfrentar a nossa querida aqui, a Roma Lady, com seu Tangela, vamos lá então, dar um socão aqui na cara dele, uma cabeçada na verdade, que é assim que funciona esse golpe, em teoria, pelo nome pelo menos, vamos colocar a Renata, faz um tempinho que ela não, aparece aqui, com grande efeito nas batalhas, até porque tem aparecido um pouco de pokémons de planta, nos últimos tempos, vamos lá Renatinha, muito bom trabalho, derrotamos a Mia, vamos descer aqui, né Renata, eu posso voltar naquela cidade, onde tem, como é que o nome da, sei lá qual é a cidade, não lembro nem vagamente qual seria, mas a cidade, que tem lá, que tem lá, o, caraca, isso foi isso de dano gente, é porque eu não fiquei Burned aqui, e ele se curou na bagaceira, que palhaço, vamos trocar, ele se curou não, eu vi a minha própria vida, caraca, que anta, que anta eu sou, vamos lá então, eu achei que ele tinha se curado, porque eu vi a minha vida, e achei que fosse a vida dele, tá certo, tá certo no Big Gamer, tá certo, uso de drogas, faz efeitos nas pessoas, ah esse pokémon que ele tá usando, tudo bem, vamos trocar, entra aí Renatinha, vamos lá, vamos lá, drill packzinho, errado, beleza, mais um drill pack, agora tá melhor, agora tá mais show de bola, né Olivia, Olivia deixa eu voltar rapidinho, lá para a cidade, aqui, de Boryos, quer dizer, de Groom Town, Boryos é região, porque eu preciso de umas curas aqui, na enfermeira Joy, aí Zé, andei três passos, enfrentei só uns, cara bem nada a ver, mas ainda assim, preciso voltar aqui, incomodo isso, deixa eu passar para cá, bater a característica dessa mulher, vamos ver o que tem por aqui, se tem algum item, se tem pelo menos um pedaço, lá do, tem nada aqui, só tem esse cara, tá, tá valendo, vai é dinheiro, é dinheiro, um pouquinho de experiência, tá valendo, vamos lá, vamos bater de Iron Red, com a nossa Mega Evolução, por que Mega Evolução? Porque eu quis, porque eu quis, eu acho que não precisava não, vamos lá, é grande estilo aqui, Girafarig, deitado, eslubro, traiolaria, hora de brilhar com o Chandra, estou usando o Chandra demais, vamos usar o discharge sempre, vamos garantir essa vitória rapidinho aqui, eu acho que está garantido, está garantido mesmo, muito bom, 51 para Zózimo, ou Azózimo, meu garotito, deixa eu passar para cá, tentar entrar aqui, dar um jeito certo, eita, sei lá para onde eu estou indo mais aqui agora, tinha uma forma de evitar, alguns desses caras, mas acho que é só isso, que tem para fazer aqui, mas eu não quero evitar ninguém, vamos lá, de Psíquico na cara do rapaz, o chatote, beleza, quem é que vem aí tio, por que não ganhou um nivelzinho ali, Piliper, Olaria é hora de brilhar aqui, né, Olaria, hora de brilhar, gostei das Pokébolas aí, do coração, como é que não são essas Pokébolas, que ficam aí, muito amorosas, vamos colocar dessa forma, não lembro, mas, está aí, está aí essas Pokébolas, Staravia, Staravia Sense, intimidado devidamente, vamos descarregar na cara dele, rapidinho aqui, beleza, muito bom trabalho, Olaria minha querida, próximo Pokémon, é um Dodril, Dodril, chupa esse negócio aqui, Dodril, na tua carinha, que bonito, que alegria, que felicidade, meia dor de experiência, derrotamos o Jacob, vamos passar para cá, vamos ver o que a gente pulou por aqui, não muita coisa, pelo jeito, já estou aqui na minha de volta, como é que eu chego naquele item, peculiar, talvez subindo por aqui, seja o caminho, mas tem uma, uma ponte ali, será que eu teria algum acesso ao terra nativo, isso aqui eu não vou me preocupar muito tempo com isso, vamos continuar descendo, subindo, indo para alguma direção aqui, que o caminho não é muito reto, vamos indo para alguma direção aleatória, acho que eu vou ir na rota 17 mencionada, só deixa eu descer aqui, e rapaz, vai muito longe isso aqui, deixa eu só pegar esse item, que está aqui, falar com esse cara, enfrentar ele ali, rapidinho, concordo com o coraçolinha dele, tão bonitinho que ele tem, vamos lá, beleza, tomou Iron Head, não tem um Pokémon bonitinho, meia a meia aqui para o Vitorino, Iron Defensa, golpe de defesa a gente não usa, a gente aqui é full ataque, e full estratégia ruim, Toxapex, vamos ver aqui, acho que nem é isso, Aerosquake, ah, é sim, está certo, beleza, mas ele ficou vivo ainda, mas tudo bem, esse golpe está de boa, vamos lá de surf, termina aqui, os trabalhos, maravilha, maravilha, derrotamos o Andrew, conseguimos aqui, um dinheirinho, mais ou menos, tem que voltar, mas deixa eu só ver aqui, parece que não vai muito longe não, usar uma Rebel aqui, talvez seja uma boa, uma só, porque aqui é só rapidinho, só para ver que tem por aqui, se encontram algum item assim, de bobeiras, de Bob, não, vai descer e vai longe, vai descer e vai longe, vamos voltar lá para a missão, eu suponho, Shirley, minha querida, vamos voltar para a missão ali, isso aqui eu não estou muito com medo, que eu vou matar não, provavelmente eu mataria sim, vamos lá, vamos garantir, beleza, próximo, Mantique, rolaria, hora de brilhar aqui, vamos lá, vamos brilhar aqui, contra as nossas queridas, rainhas, arrainhas, arraiazinhas, acho que fica melhor, arraiazinhas, não é, parece, parece, o título, né, ali, feminino de rei, deixa eu correr aqui, dessa senhorita, vamos subir para cá, título de nobreze, e aí, caramba, como é que vocês estão aqui, o rock climb, interessante, interessante, finalmente, eu adquiri o rock climb, algum de vocês quer cair para dentro, não? Vamos lá, então, descer por aqui, no rock climb, mas eu não posso usar o rock climb ainda, gente, ok, não posso usar o rock climb, lição, deixa eu ver aqui, minha missão principal, mais uma vez, olha lá, eu tenho que chegar no antizizim, peraí, onde é que fica o antizizim mesmo? Foi o cara que me disse que eu tinha que enfrentar o jade, eu pensei, isso vai ser para depois, ele está falando só para falar, mas não, era agora já, era já agora, olha, aqui é que eu consigo o meu item, né, quando eu enfrentar esse antizizim, não, não é por aqui, não, é, não tem como eu chegar aqui, parecia que tinha, mas não tinha, não tinha como, não, onde é que fica esse antiziz, deve ser na próxima cidade, na cidade de baixo, vamos então continuar descendo, qualquer coisa, na pior das hipóteses, a gente, chega na próxima cidade, consegue voltar rápido com o fly, né, quando a gente estiver lá, vamos lá descer aqui, usar mais um arrepel, né, a gente vai voltar para a água, fazer uma mudança aqui, já que eu estou na água agora, né, colocar a laria na frente, vai para frente aí, a laria, minha querida, já te enfrentei, ah, também uma pessoa da última vez, oh, meu Deus, pensei que eu sou uma pessoa diferente, eu vi, aparência diferente no olhar, você viu no big game, não, estou inventando uma história, né, vamos lá de gairados aqui, beleza, descharge, deixa eu dar uma olhadinha depois, se o nome da próxima cidade é Antizis, mas, de toda forma, acho que eu vou para lá, a não ser que tenha algum lugar mais óbvio, chamado Antizis na frente, logicamente, vamos lá, fly aqui, é bem aqui sim, está certo, esse é o caminho certo, vamos lá falar com esse cara que está aqui, chega aí carinha, é bom que o povo já está lá, em teoria na cidade, né, e eu vou primeiro enfrentar a ginásio, vou descer, vou subir, fazer todo o malabarismo, antes, né, teoricamente, eu estava a tempo para eles terem feito tudo, sozinho já, mas a gente sabe que eles são incompetentes, e não vão fazer nada, né, mas o que daria tempo, em teoria, daria, que o translado que eu vou fazer, incluindo, as noobistas do noob gamer, demora um tempo, para aliás, vamos lá, de Iron Red, finalizar aqui o nosso 6.000 touch, agora um Pokémon aquático, que não seja ground também, não, Panchan, Panchan, nem é Pokémon aquático, aqui, rapaz, ficou tudo, mudou, a iluminação, porque deu 4 da manhã, é isso, o jogo clareou aqui, na batalha, será que é isso, é isso, tem uma clareadazinha, olha só, que beleza, que bonito, que alegria, deixa eu passar para cá, não, vamos passar para cá primeiro, peraí, qual que é o mínimo que eu acho que é o certo, acho que é o do outro lado, então vamos passar para cá primeiro antes, tem um cutzinho aqui, pega esse, eu adoro um jogo que você não precisa ensinar, os HMs, todos os jogos deveriam ser assim, para não ficar ocupando espaço, não ficar carregando um HM boy para cima e para baixo, é claro que a gente tem um facilitador aí, mas, um facilitador que eu acho que é conveniente, tanto que acho que existe, esse é o básico de hoje em dia, do Pokémon, ou não, não estou ligado em nada desses jogos novos aí, mas, acho que é, se bem que a XP share moderna, também é assim, dos jogos atuais, e eu não tenho muita, convicção de que ela seja de fato boa, independente, ela é um facilitador que, facilita algo que no jogo original, fazia parte da jogabilidade, que era interessante, que é você equilibrar o seu time, não tem como passar aqui, de forma a ficar trocando os pokémons, para alcançar esse êxito, não sei se foi bom ou não, o que eu fiz aqui não, tinha outro caminho que eu não percebi, bom, vamos lá desse jeito, vai, grande estilo, faltamos o Pawniard, livre dos 60 para a Olaria, boa, o, lá, rin, a, salque, Renatinha, entra aí, vamos lá, vamos lá, Brave Bird, porque esse bicho é chato, esse sobrancelhudo aí, maravilha, derrotamos tudo, ele morreria com outro golpe, morreria, qualquer golpe, provavelmente, mas o que, eles não é fazer um show, quis fazer um showzinho aqui, ok, como é que vocês estão nessa cidade bonita, legal, todo mundo de boa, show, vamos então tentar encontrar o ginásio, tem muito careca aqui, tem muita gente com motocicleta, não gente, o que é isso? não, 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 ok, ele falou, vamos ver as coisas que ele fala, se você quiser curar seus pokémons, eu paguei 500, não vou pagar de novo, caraca, que cidade infernal, bom, das coisas aqui, 500 contos é bem ruim, para pagar, para curar os pokémons, é, mas pior do que isso, eu não tenho enfermeira Joy, tão careca, caraca, maluco, o que pode ser pior do que isso? enfermeira Joy não, é um careca, que coisa horrível, é um cara, e um cara careca, ainda por cima, não é coisa horrível isso? meu Deus, caraca, agora me perdi um pouco no jogo, peraí, perdemos o andamento, vamos entrar nesse ginásio aqui, talvez quando eu vença o ginásio, esse aqui é o ginásio, né cara? ok, são criminosos, não percebi, ok, está dizendo que ele gosta de pokémons, grandes e lentos, e fortes, lutadores, estão psíquicos, ou fadas, e floravadoras, são uma boa aqui, ring challenge, o que é ring challenge? que desafio de anel é esse aí? ah, não é, mas aqui, esses pokémons, não são permitidos, golpes desses tipos, não são permitidos, nessa parte, ok, está certo, não sei se eu entendi, vamos lá, vai, vamos descer, não sei se eu entendi as dicas dele, mas vamos lá, vamos colocar outro pokémon aqui, colocar a vitória para frente, abusar da nossa força, cadê o ring challenge? não sei nem o que é isso, como é que eu vou saber, se eu vou sobreviver, espera aí, vamos ver as regras aqui, as regras são simples, um pokémon, to battle, três trainers in a row, ah, está, está bom, ok, está certo, se bem que, talvez eu queira escolher um pokémon, que não tenha, nenhum golpe desse tipo, para eu ter toda oportunidade, de poder utilizá-los, é, acho que é melhor, não é? Ah, está bom, vai, o resto não importa, já entendi, ok, está bom, ok, é, não preciso saber de todas as regras, eu soube de algumas regras, mas está bom, para eu ter que ir com um pokémon só, caramba, viu, vocês também, não podia simplesmente, olha, que coisa mais chata, deixa eu passar para cá, eu tenho que guardar os outros pokémons, eu tenho que ficar com um pokémon só, ok, depositar pokémon, acho que eu nunca usei esse sistema, é a primeira vez, eu acho, bom, o que a gente pega aqui, tocando, mas ele é igual para o voador também, talvez eu rolaria, o Metagross, ele, exatamente muito bom como um lutador, mas ele é forte, tem mega evolução, vou usar tudo mesmo, Metagross, não é muito inteligente, em teoria, pode ser uma complicação, que a gente não tem tantos golpes contigo, vai, bora lá, vai, isso vai dar certo, não tem como eu perder com o Metagross, Metagross é invencível, vamos lá, é esse tipo de postura, que vai a gente perder mais rápido, em teoria, mas essa parte do humor, que estou tentando fazer aqui, beleza, vamos lá então, chega aí, chega aí careca, eu estou irritado com vocês todos, inclusive, meu saco, vamos lá, bater todo mundo aqui de Iron Head, só para não ter enfermeira adora, essa bagaceira aqui, porque estou irritado com isso, ok, deita aí, acabou, e tem Sturid, ah, tudo bem, esse punch é bem tranquilo, era a única coisa que poderia fazer, nesse S punch, era isso, aí vai lá e faz, é um desgraçado mesmo, né, eu devo ter alguma cura de ice, específica, aqui eu acho, ok, full heal, ah, vamos full heal logo, porque é mais rápido, não vai continuar duas vezes, não é possível, ok, Iron Head, deita aí, Sturid, é desgraçado também, né, é um palhaço você, Riff, manda o próximo aí, ok, ah, pelo menos healou meu pokémon, né, já não é a pior coisa, tá certo, vamos lá, agora tua vez, cai pra dentro aqui, no Iron Head, tô ficando de Iron Head aqui, porque eu não quero tomar golpe de volta, então tô tentando bater aqui primeiro, e tentar resolver a batalha rápido, ih, não foi tão bom, mas tudo bem, deu certo, bem de boa, né, acabou entrando muito bem, né, que a gente flinchou o adversário, vamos lá, tá, chega aí cara, acabou então, é tu e encerrou a bolacha, maravilha, na verdade pode ser um problema, né, mas não vai ser, já ganhamos, já ganhamos, mas tenha confiança aqui, confiança lá, lá em cima, lá em cima, beleza, ih, rapaz, uh, mas flinchei, Vitorino tá tirando onda, literal, quando era pra dar erro pra ele, ele vai lá e flincha todo mundo, ok, tá, mas agora eu vou pegar meus pokémons, né, não vou ficar aqui de bobeira, né, não vou ficar aqui de palhaçadinha, agora eu não vou arriscar sem motivo nenhum, nem enfermeira joia, pra que isso, pra que isso, quer dizer, enfermeira joia nem tá aqui, tá esse careca maldito, deixa eu pegar aqui, me lembra eu mesmo, tô quase assim, de carequice já, deixa eu passar pra cá, pegar meus pokémons, ok, bora lá então, de volta, será que se eu vencer o ginásio, eu libero a cidade, e eu vou ter enfermeira joia de volta, há motivação a mais, né, com certeza, é a motivação eu diria, deixa eu passar pra cá, entrar por aqui, é tu mesmo, né cara, pensei que fosse outra pessoa, fosse tipo um capanga, tatatã, nuba, big mo, tá certo, vamos lá então, enfrentar o bigode, eu podia enfrentar os outros caras aqui primeiro, eu acho que não, né, espero que não, agora eu posso usar o golpe psíquico, então, ele tá lascado, né, ok, beleza, não tem nenhuma chance aqui agora, os outros tinham mais chance antes, né, um pokémon só, podia usar certos golpes, agora eu podendo usar tudo, fica bem tranquilo esse ginásio, tá aqui o Renatinha, vamos lá de, Drill Pack, né, ah é, eu tô no ring, pensei que tinha acabado isso, gente, não acabou isso, não acabou isso, não acabou, eu tinha que ter prestar atenção, porque vai até o final o negócio, tá bom, vai, entra aí, Vitorino, tu ainda ganha dele, né, Sky Uppercut, tá bom, se dá dano nenhum, no Vitorino, dá algum dano, dá algum dano, vamos lá então, de Meteor Smash aqui, vamos lá, dano direto, leva 67 aqui pro Vitorino, beleza, Midi-chan, agora eu posso, agora passou a rodada, certo, agora eu posso usar, é isso, vamos ver se eu entendi alguma coisa, se eu não entendi nada mesmo, ah não, não entendi nada mesmo, beleza, maravilha, ainda bem que eu posso ganhar, independente de não ter entendido nada ou não, vamos jogar o Lory aqui, ok, ele é forte, ele é poderoso, ele tem técnicas, mas eu nem bati no turno, gente, vamos lá de, Chander, vamos ver, como ele se sai aqui, se saiu bem, acho que eu vou morrer, mas eu acertei um stat, será que, acho que eu quero fazer uma coisa aqui, talvez eu esteja abusando, talvez, mas eu quero ganhar uma experiência aqui, não quero perder não, porque, será que vale o revive isso? Eu também não tenho com esse dinheiro todo, né, fica a questão, vale ou não o revive isso? Aliás, onde é que está o revive? Está lá em cima, então está aqui já, estou vendo se vale a pena, a experiência, acho que não, acho que não, vamos lá, wake up slap, ih, ele vai usar curas, tudo bem, devia ter esperado isso, ok, PC, agora eu já ganhei, está tudo em casa, mas não, ele usou curas aqui, em dura, tu não vai morrer agora não, cara, vai morrer no próximo turno, e esse agora? Beleza, o que eu tenho que ganhar de experiência aqui? Deixa eu ver na Tatiana, uma experiência boa, mas é a vida, né, eu não posso usar nenhum dos meus golpes aqui, aparentemente, vamos lá, então usar o Vitorino, usei uma vez só ela, tudo que eu podia usar, então, é difícil um pouco, sim, ainda em ginásio, ah não, agora eu posso, eu realmente não entendi a regra, isso em ginásio, eu sabia que era algum tipo, né, de alteração aqui, né, de uma hora isso, uma hora aquilo, vai alternando, porém, não precisei saber, né, não precisei saber, meu querido bigode, conseguiu o nosso insígnio, e com isso também, um acesso, ali, à parte direita da cidade, Dream Punch é interessante também, fica um pouco abrido, talvez eu pudesse ter enfrentado esses dois palhaços aqui, né, eu sinto que talvez, fosse uma possibilidade, aqui, mas, não é o caso, agora a enfermeira Joy lá, acho que não, né, acho que não, a cidade continua dominada aqui, é, a cidade ainda é deles, da criminalidade, será que tem alguma coisa, nessa cidade aqui, de interessante, ok, não consigo passar aqui, parece que teria um bloqueio, não, a gente consegue continuar, para Antizy City, toda a sua extensão aqui, será que tem algo, de importante aqui dentro, vamos, vamos voltar, para a nossa missão principal, né, deixa eu ver se ela atualizou aqui, aham, tá bom, vamos lá, alguém quer me enfrentar, quer me dar alguma coisa, eu fico abrido, as vezes que esse jogo, ele quer me dar algumas coisas, com pessoas muito aleatórias, que não parecem, que vão dar nada de importante, ok, caraca, acabei de passar aqui, que memória curta é essa, deixa eu passar para cá, ir embora, tem enfermeira Joy escrota aqui, tem, na verdade, chamar de enfermeira Joy, o careca também, no Big Game, não é sacanagem, coitado da enfermeira Joy, vocês aí, já, vou encrotar vocês dois aqui, você e o cara que está lá embaixo, que eu já vi, é bom, qualquer coisa, eu volto aqui rapidinho também, se eu precisar, não tem tempo ruim, ih, vou tomar uma porradaça aqui, é, deve ser que eu não apliquei, com fogo aqui, ele se matou junto, sempre ficou um pouco processo, vamos lá, tenta cruel, entra aqui, ah, mas eu estou sem o lari, ainda não curei ela, por causa que era esse, gordo safado, quer dizer, esse careca, vamos lá então, ele nem é gordo, é só careca, vamos lá de drill pack, vamos com o gordinho um pouco, né, vamos lá então, de drill pack, mais uma vez, drill packzinho na cara, do tenta cruel, Brian na minha, drill pack ali na dele, crítico, careca escroto, não é nem esse, que eu estou incomodado, não, ele só está, estou descontando um dele, por causa do outro, do que foi o lugar da enfermeira, já é, não é culpa do Deus de vocês, de toda maneira, porque vocês participaram disso, ai caracol, eu vou pagar 500 conto, não vou pagar 500 conto, com uma coisa dessa, não, isso vai contra qualquer princípio, que eu tenha, dos mínimos aos máximos, vamos voar aqui, voltar para uma cidade, que me ofereça serviço, de forma honesta, olha só que diferença, olha isso, rapaz, meu Deus, que coisa, que coisa, que diferença, não acreditava, enfermeira joy, agora vamos lá, resolver com aquele carinha, eu vou mudar uma entradinha, bem de leve, bem rápida também, na caverna, só para ver, como é que ela é por dentro, vamos descer aqui, chegar aí carinha, tem um puzzle, pequeno, aqui embaixo, pode fazer, que vai me dar, algum item, sem futuro, provavelmente, o que tu vai usar aí, vamos supor que é lutador também, é lutador também, drill pack, na cara do Krabimimblow, derrotamos o Kentaro, só quebrar um bonde de pedra, não tem nenhum desafio implícito, é, vai ter pokémons aqui, então, isso é um desafio de certa forma, mas não é um puzzle, é só um desafio de paciência mesmo, vamos correr, aqui do Geodude, mais um, se esse item, for uma droga, vou entrar com o Processin, vou entrar com o Processin, mais um, agora um Binacle, diferente do pokémon, dessa vez, última pedra, e aqui tem na última pedra, mais um Geodude, mais uma Lola Geodude aqui, e agora, Floatstone, reduz o peso de um pokémon, quando isso aqui vai ser, de fato, útil em batalha para mim, vamos combinar isso, Harry King, desce aqui, aproveita, usar o nosso item novo, não, aqui não vou voltar tudo, tá, 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 então, voltar para a cidade, onde eu saí, onde eu comecei, não, comecei outra cidade, no caso, mas, umas cidades lá, principais aqui, do dia de hoje, Gurundau, e agora, próximo vídeo, a gente desce, né, que agora estamos com o caminho liberado, para chegar lá, na região, onde vai ter as mutretas todas, que eu vou ter de resolver, aqui, neste jogo, por hoje é só, obrigado a todos pela companhia, e até o próximo vídeo, de Pokémon Unbound, abraço, e, fui! E aí E aí